Bom dia, amiguinhos! Como eu vi prometido para vocês naquele último vídeo que eu postei, hoje chegou o dia de começar a fazer a nossa faxina, podar o que tiver que podar, arrancar os matos e deixar aqui no ponto de eu começar a fazer novos plantios. Vamos começar por aqui, que daqui uma hora já vai estar batendo sol e o sol hoje promete. Depois de um final de semana de muita chuva, o céu amanheceu nesse tom lindo de azul. Vamos ter um lindo dia de sol. Então eu vou começar por aqui, já vou ajeitar a câmera aqui para vocês verem. E já estou voltando. Já peguei as nossas ferramentas, luva, tesoura, alicate de poda e a minha inchadinha. Olha o tamanhozinho de inchadinha. Bem, agora vamos começar, né? Fazer a nossa limpeza aqui na mini hora. Licença, meu. Vou retirar primeiro esses vasos daqui. Olha que lindo esse vaso de manjericão. Tá lindo, né? E o cheiro? Como é gostoso. Tem isso tudo aqui. Isso aqui está plantado com um vaso de quiembro. Vou tirar também esses daqui. Para facilitar mexer aqui. Então, eu vou tirar o que eu vou tirar o que eu vou tirar o que eu vou tirar. É tudo o passo que eu tinha plantado e colhi e deixei aqui. Coloquei umas plantas que eu andei, estou tirando e joguei aqui, já coloquei uma salsinha, tá vendo? Estou jogando ali, tirando, deixa eu tirar esse orégano aqui também, olha só, que lindez, não dá gosto de plantar, olha que lindeza esse pé aqui de orégano, está lindo também. Hoje é dia da minha coluna reclamar. Aproveito e sento aqui e vou tirando o matinho. Esse matinho aqui também, amiguinhos, esse matinho aqui você também pode pôr na composteira, para virar adubo. Nada se perde, né? Como se dizem, nada se perde, tudo se transforma. É bem assim. Eu vou colocar ele na composteira, que vai virar adubo aqui para mim, olha. E aí no próximo vídeo, eu já quero fazer um vídeo fazendo adubação aqui, dos vasos, aqui do canteiro e quero fazer e já mostrar para vocês. E assim, vou colocar aqui. E tá amarrado aqui, eu amarrei. Vou tirar esse vasinho aqui. Vou tirar também esse pé aqui de funcho. Funcho não chama funcho, ou chamam de erva doce. Tirar daqui e plantar no canteiro. Então, meu pé de pimenta, também quero dar uma podada nele. Esse aqui, amiguinhos, é queba pedra. É um ótimo remédio para pedras nos rins, para limpar os rins, é uma beleza. Chama-se queba pedra. Tá com problema no rins. É um ótimo remédio. Vou aproveitar já rodar aqui esse pé de pimenta. Depois eu coloco lá dentro. A gente deixa só os galhos mais novos que estão produzindo. Uma pessoa me perguntou se pode podar a pimenta. Pode sim, amiguinhos. Pode ver que essa pimenta minha aqui, eu tô sempre podando ela. Quando eu podo, elas voltam a produzir novamente. Só que vocês tem que, né, manter a terra sempre fofa e bem adubada. Que ela vai te dar pimenta por uns dois anos ou mais. Isso aqui eu arranquei com pimenta verde. É bom que a conserva fica colorida. Olha aqui. Vou tentar arrancar essas folhas que estão amarelas. Vou arrancar. Se vocês forem arrancar folha velha, amiguinhos, vocês nunca arrancam assim, puxando pra baixo. Dependendo da planta, se você puxar pra baixo, ela vai sair aquela risca no tronco. Aí pode dar algum vírus, alguma bactéria e dá doença nas suas plantas. Então, você sempre colhe as folhas da pimenta velha, né? Se você tiver um pouco de pé, de baixo pra cima. Aproveitar também pode dar minha rosinha. Quero que ela esteja sempre produzindo. Pra mim ter sempre rosinha. Quero ver se eu planto outros tipos de rosinha. Não pode rosinha hoje demais. Então, vamos lá. O que é que a gente vai colocar? Vamos lá. Aqui é meu pé de babosa, esse pé aqui, depois que a minha sogra faleceu, eles fizeram um empalhado pintal e arrancaram o pé de babosa. Aí eu vim e plantei aqui, olha como que tá bonito. Tá lindo, né? Tá cheio de mudinhas aqui. Nesse espaço aqui eu quase não tô. Por causa desse pé de babosa aqui. Pra mim é um... Esse pé de babosa aqui pra mim é um... Como é que se fala? É uma herança. Tá cheia de mudinha. Vou tirar esses pés básicos de cebolinha. Também vou dar uma limpada ali. Olha só. Olha que lindo que tá essa cebolinha. Tá dando uma limpeza, né? Mas aí... Precisando de limpar, né? Tirar as folhas velhas. Porque ela mesmo tá linda, ó. O vídeo vai ficar grande, amiguinhos. Tem muita coisa pra limpar aqui. Vocês quiserem... Se vocês quiserem me acompanhar até o final, fica aí. Aqui é o confrita. Esse aqui é um ótimo remédio medicinal. É ótimo se você tiver machucado pra cicatrizar. Ele é cicatrizante. Também acho ele lindo. Ah, e a folha dele... Também serve pra fazer... É... Adubo foliar. E... Biofertilizante. É feito também com... As folhas do confrita. A babosa também é... Um fertilizante foliar. Tá vendo? Serve tanto quanto remédio medicinal. Quanto pra... Pra as plantas, né? Pra... Fertilizar a terra. E usar como... Fertilizante foliar. Aí eu também vi, amiguinhos, que a babosa também... Se você fazer o... O adubo líquido... Das folhas da babosa... Ele serve como filtro... Solar... Pra as plantas. Você bate... É... O adubo foliar da babosa... E ele serve como... Um filtro... Quando tu sai o solar nas plantas. Legal, né? Saber disso? Vamos colocar essas coisas. Você tem que me dar uma pinteira quando eu mexo com isso aqui. Olha aí... Olha aí... Aqui a flor... O botão... Tirou o pó pra tirar essas... Tamanhos velhos... Olha aí... Já vai pra minha composteira... Vai tudo pra composteira... Vou perder nada... Vai! Depois que eu fizer essa limpeza aqui... Eu quero estar passando os remédios... Pra ácaro... Pra... É... Cochonilha... Tá tendo cochonilha... Musca branca... É... Ácaros... Né? E tá... Aqui mesmo... Essa planta aqui dá bastante... É... Cochonilha... Nas folhas... Sai mel! Vou mostrar pra vocês o confrei mais de perto... Talvez vocês não conheçam... Essa aqui é a folha do confrei... Tá dando pra ver? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos curtir... Linda, né? Já tá dando outra vez... Tamiguinhos... Ué... Sai mel! Sai mel! Esse pezinho aqui de... Esse pezinho aqui de... Calmeira é um pouco... Não tem essas folhas velhas... Tá tão bonito... Acho que vai dar uma... Uma semente muito bonita mesmo... Falei que eu ia descartar... Mas não vou não... Vou arrancar as folhas velhas... Dá até pra arrancar umas aqui... Pra fazer... Um refogado... Não vou mexer com isso não... Pra só as velhas mesmo... Só pra vocês... Olha só... Olha só... Lívia, cara... O calor já tá reinando, ó... Suando... Agora aqui... Eu vou ter que folgar... Pra essa folha daqui... Tá muito fácil... Agora aqui... Pé de maçã... Pé de maçã... Pé de maçã... Isso aqui eu... Não quero que cresça muito não... Porque... Não tem espaço, né amiguinhas? Olha aqui... Onde que tá... Já... A rama do pé de... De hora pra nós... Deixa eu ir ali... Tá focando... Vou mostrar pra vocês... Sai mesmo... Agora aqui... O mais difícil foi feito... Que foi aquele canto ali... E esse aqui... Onde que tá... A babosa... E o confrei... É... Foi feito... Agora... Vou mostrar pra vocês... O tanto que tá bonito... Esse pezinho... Que de hora pra nós... Você sabia, amiguinhas... Que essa planta aqui... Ela tem vários benefícios... Pra nossa saúde... E ela tem mais proteína... Do que o... Aquele alimento lá do Popeye... É... Espinafre... Ela tem mais proteína... Do que o espinafre... Não é à toa... Que ela é conhecida... Como carne de pobre... E tá linda... E ela tá plantada... Em vaso... Não tá plantada... É no canteiro... Mas como eu quero dar uma... Desbastada aqui... Eu vou ter que... Colher... Esse esgalho aqui... Esse aqui eu... Coloco muito... Em sopa... Quando eu vou fazer couve... Eu... Pico ela junto com a couve... Tem vários tipos de fazer... A hora pronópolis... Mas como esse galho... Tá muito grande... A tendência dele... É lastrar... Eu vou ter que... Cortar ele... Olha lá... Onde que ele tá plantado... Não sei se dá pra vocês verem... Olha aqui... Num vasinho... Cinco litros... Vou ter que colher ele... Com um alicate... Tem que tomar cuidado... Que ele tem muito espinho... Olha só... Já vai dar... Um refogadinho gostoso... Agora na hora do almoço... Ou uma salada... Acho que eu vou fazer salada... No meio do repolho... E guardar outro... Que não vai dar pra comer tudo... Aí eu guardo o restante... Pra ir comendo durante a semana... Deixar aqui... Tá novo que nem tem... É... Espinho ainda... Agora esse aqui... É o pé de... Sabogueira... Que eu também vou ter que dar uma... Limpada aqui... Nesse... Sabogueira aqui... E pedir pro meu marido... É... Arrancar esse tronco aqui... Que tá seco... Pedir pra ele pra tirar... Antes que ele caia... Em cima das plantinhas... Que eu vou plantar aqui no canteiro... O que tem... Onde que tem... Onde que é atrás... O que não for... Escolhido pra comer... Vai virar a dupla... Repicar... Colocar... Colocar num... Colocar terra por cima... E... Vai virar a dupla... Vai virar a dupla... E... Perigo não que... Tá vendo que ela tá... Brotando... Na raiz... Daqui uns dias você vai ver que ela... Tá toda brotada de novo... Por isso que eu tô sempre fazendo essa limpeza aqui... Nesse pé de... De sabogueira... Que ela tá sempre brotando novamente... Aí eu quero cortar ela pelo menos aqui ó... Que aí quando... Nascer... Essas folhinhas aqui... Ela nasce pra cima... Que tá cheio de pezinho de... Açafrão... Essas... Essas galhas aqui de oropronobis também eu vou... Podar... Deixar bem podadinha... Porque ela tá sempre... É... Alastrando... Se deixar... Ela toma conta do quintal inteiro... Por isso que eu tô sempre podando... Olha só que lindo que tá... Vou tirar essas mais novinho aqui e fazer... A nossa salada pro nosso almoço hoje... Pronto... Podado nos pés de oropronobis... O negócio também de... Tirar essas folhas velhas... E deixar só... O tronco mesmo... E aí está a nossa hora pro nobe... Já podada... Já podada... Vou tirar essa esponha aqui... Agora eu vou dar uma podada aqui... Agora eu vou dar uma podada aqui... Nesse pé de... De laranja ou limão... Eu acho que é limão... Tá vendo aí? Vou dar nessa doença aqui... Vou dar ele... Essas folhas mais novas... Olha o tanto de bagunça... Olha ali o tantão... Que eu já tirei ali de... De treineira... E olha pra lá... Dá trabalho... E a minha coluna já está reclamando... Aproveitei e já pudei também meu pezinho de boldo... Deixei só uma galha... Falei pra você que pra todo lado está nascendo... Arte mijo... Aqui ó... Tem um pezinho... Olha o tanto que está bonito... Isso aqui eu vou deixar nascer... Porque eles dão umas flores tão bonitas... Parece mini girassóis... Então eu não vou arrancar ele não... Olha só essas folhas... Dele aqui que está mais velha... Olha o tanto de treine que eu já arranquei ali no 15... O poder... Olha que tamanzão... De pé... De metrasto... É um pé só... Agora eu vou pegar a minha enxadinha... Pra mim... Dar uma fofada nessas... Nessas terras aqui... Depois eu continuo pra lá... Sai daí meu! Sai! Olha! A mocinha... Bom... Então antes de colocar esses vasos aqui no lugar... Pegar a minha enxadinha aqui... Pegar uma fofadinha nas terras... E aí amiguinhos... Cuidar de horta mesmo que ela seja mini... Dá trabalho! Então vamos lá! Você já viu... É... Fofar terra... Sentado? É eu! A coluna está doendo muito! Então eu não... Eu não vou ficar... De coca não! Olha o tanto de minhoca! Cheio de minhoca aqui... Cheio de minhoca aqui... Então eu vou fazer isso aqui... Nesse lugar aqui... Todinho que eu já... Já pudei... Já tirei o matinho... Olha só! Tão de minhoca! Tanto que essa terra aqui tá boa! Eu não tava fazendo plantio... Mas todo tipo de compostagem... Eu tava jogando aqui... Eu descascava os legumes... E jogava aqui... E essa terra aqui tá boa amiguinho... Cheio de minhoca! Como vocês podem ver! Olha só! Minhoca pra tudo quanto é lado! Sinal que ela tá bem orgânica! Que terra com minhoca... É sinal que ela tá bem nutrida! Minhoca não dá em solo infértil! Então eu vou fazer isso aqui... Aqui nesse... Canteiro todo né? Onde eu já... Fiz o... A limpeza... E depois que eu acabar aqui... Eu volto! Já com essas plantas aqui... Que eu retirei do lugar... No lugar! Pra mim continuar... A limpeza aqui... Do resto da mini horta! Que tem muita coisa aqui... Ainda pra mim fazer! E vamos que vamos! Que o treino é fácil não! Já chegamos aqui no pé de sabogueiro... Comecei a fofar aqui... Eu ia deixar pro meu marido cortar... Mas eu não vou não! Já viu? Mulher quando quer a coisa... Ela vai mesmo... Vai lá e faz! Quando ela é muito apressada assim... Que nem eu! Então eu peguei uma calça... Amarrei ali... No arame... Pra ele... Quando acabar de cortar... Ele não cair nas plantas e machucar! Agora eu vou... Tentar cortar ele aqui... E... Já já tô bom! Ai! Cansei, amiguinhos! Ainda tem tanta coisa pra fazer... Mas consegui! Olha só! Cortei nos pés de sabogueiro! O que eu tava cortando... Caiu essas... Cascas aqui dentro... Aproveitar... Tirei a... O vaso aqui que tá plantado a minha hora pro nobis... Pra mim... Cortar aqui... Deixa eu colocar aqui... Vou colocar num lugar... Pra segurar esse pézinho aqui... Aproveitar essas cascas aqui... Que já tão... Secas... E vou colocar aqui... No meu vaso de... Maçã... Pé de maçã... E vai virar... Adubo... Essas cascas aqui... Vai virar um ótimo... Adubo... Olha só! Coloquei um pouco também no meu pé de... Tem um pézinho de maçã aqui... Ai! E pronto! Vou dar uma... Vou dar uma... Acampada aqui... E pronto!